Correção do FGTS para os trabalhadores que trabalharam entre os anos de 1999 a 2013, que traz a seguinte matéria, decisão do STF pode render uma bolada para quem trabalhou entre os anos de 1999 a 2013. Porém, as pessoas estão trazendo esse texto sem observar um ponto muito importante. Olha só, no começo o texto diz a seguinte frase, Essa troca fará com que haja um aumento significativo no seu saldo. É o caso do trabalhador que não tenha entrado com uma ação, mas ainda dá tempo. Porém, atenção, porque no final desse texto há uma lembrança muito importante, que é, Cabe ressaltar que o trabalhador deve ingressar com uma ação antes do julgamento do STF, que está previsto para o dia 13 de maio de 2021, certo? Isso porque o Supremo poderá modular os efeitos da decisão para quem estiver com uma ação em andamento até o julgamento. São, né, uma alerta, né, do advogado Maurílio Aité, certo? Que é advogados da Advocacia da União da Previdência, certo? Então, vamos ver a matéria completa para que vocês possam entender o caso, tá bom? Eu sou Verusa Figueiredo, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui, muito importante nesse caso, para os trabalhadores que trabalharam entre 1999 e 2013, certo? Abro aspas. Esse é o ponto central das milhares de ações judiciais que estão suspensas, aguardando a descrição do Supremo, ou a decisão do Supremo. A troca do índice de correção, troca ATR ou trocar ATR pelo INPC, IPCA ou IPCA-E. Essa troca fará com que haja um aumento significativo no seu saldo. E caso o trabalhador não tenha entrado com uma ação, ainda dá tempo. Mas, lembra que eu repeti no começo do vídeo? Então, vamos lá. O Supremo Tribunal Federal, o STF, pautou para o próximo dia 13 de maio de 2021, o julgamento da correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. A decisão poderá render um bom dinheiro para quem trabalhou de carteira assinada entre o ano de 1999 a 2013. Isso porque, nesse período, o FGTS era corrigido pela TR, taxa referencial, mas 3% de juros ao ano, e não acompanhava a inflação. Ou seja, o dinheiro estava sendo administrado pelo governo, e quando devolvia, tinha-se uma falsa impressão de que havia rendido. Na verdade, os trabalhadores tiveram uma perda, por quê? A inflação da época ocorreu um saldo, né? Corroeu o saldo do FGTS. Esse é o ponto central das milhares de ações judiciais que estão suspensas, aguardando a decisão do Supremo. A troca do índice da correção, que é trocar a TR pelo INPC, IPCA ou IPCA-E. Essa troca fará com que haja um aumento significativo do seu saldo, e caso o trabalhador não tenha entrado com uma ação, ainda dá tempo. Uma informação importante que aumenta a expectativa por um julgamento favorável é que o STF recentemente disse que a TR não é índice que acompanha a inflação e, por isso, não pode ser aplicada para corrigir os precatórios. Ele determinou que o INPC deve ser aplicado nesse caso. Precatórios são valores do governo que deve a quem ganhou uma ação contra o governo. Portanto, se o STF entendeu desta forma nas correções dos precatórios, é uma conclusão automática de que faz pensar que esses assuntos decidirá na ação do FGTS. É razoável que a mesma linha de raciocínio seja também aplicada neste caso. Do contrário, o direito da prioridade consagrado em nossa Constituição Federal está sendo violado. Vale destacar que, para ingressar com uma ação de correção do FGTS, os documentos necessários são RG, CPF ou CNH, comprovante de residência, carteira de trabalho, extrato analítico do FGTS de 1999 a 2013, disponível no site cef.gov.br, carta de concessão da aposentadoria para quem está aposentado e quem não for, não precisa aí do número do processo da sua aposentadoria, certo? O prazo para entrar com uma ação, não há unanimidade. Há quem diga ser 30 anos, há quem diga que seja 5 anos, certo? No caso do Superior Tribunal de Justiça, o STJ tem posicionamento no sentido de que são 30 anos. Já o Supremo Tribunal Federal, o STF, tem posicionamento de 5 anos. Mas, este posicionamento do STF é uma ação trabalhista de 2014, movida por um empregado contra o seu empregador que não depositou o FGTS a menor em sua conta. No caso, ele depositou valores menor do que deveria. E o cálculo da revisão do FGTS é muito simples. Basta verificar no extrato analítico os créditos dos juros de atualização monetária, o JAN. que é feito trimestralmente e é necessário substituir a correção do índice QATR por outro índice mais vantajoso, que é o INPC, IPCA ou IPCA-E, de acordo com as decisões do STF e STJ. Esse crédito, JAN, é feito sobre os depósitos do FGTS de forma acumulada. Cabe ressaltar que o trabalhador deve ingressar com uma ação antes do julgamento do STF, que está marcado para o próximo dia 13 de maio. Isso porque o Supremo Tribunal Federal poderá modular essa decisão para quem estiver com uma ação em andamento até o julgamento. Exemplo, eles podem dizer que só vai ter esse direito a essa correção quem já deu entrada em um processo. aqueles que têm esse direito, mas não ingressou com uma ação, não terá direito a essa correção. Então, se você está dentro desses anos, de 1999 a 2013, se acha que tem esse direito, busque um advogado, entre com uma ação até o dia 13 de maio de 2021, que é quando será julgado aí pelo STF. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e até o próximo vídeo.